Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão assistir. Eu venho falar pra vocês, gente, o que vocês conhecem sobre o Metaversos, né? Porque Justin Bieber, ele usou o Metaversos pra fazer o primeiro show dele, né, virtual, ao vivo, criando o seu próprio avatar. Gente, esse avatar fica parecidíssimo com a pessoa. Com Justin Bieber entrando no Metaversos, o que você acha dessa ideia? Você toparia fazer parte dessa realidade virtual? Será que você queria entrar nessa realidade de você poder entrar numa casa, poder comprar uma casa, poder, né, fazer um show virtual? Você aceitaria? O que você acha disso? Vai ser benéfico para o futuro ou não vai ser benéfico para o futuro? Pois bem, saiba que até mesmo, gente, a igreja, a primeira igreja batista a entrar no Metaversos. E logo, realmente, poderá ser bem aceito pela nossa família? O que você acha? Deixe a sua opinião aí nos comentários, vai ser muito importante para sabermos sobre o que você acha, né? O inventor, né, disso foi Matt Sundemberg, Matt Sundemberg, acaba de criar esse mega verso, formar formato para o Facebook, gente, que estava lá até, né, no BBB, que Justin Bieber aceitou com muito gosto, pelo que estamos vendo, Ele está fazendo, assim, daqui para frente, muitos shows ao vivo com o Metaversos. Muito obrigado, deixem aí a sua opinião e fiquem bem.